Olá, o Valeu Valê está no ar e hoje é dia de edição especial, dia de apresentar para você o mais novo lançamento da Valê que integra a linha de antiparasitários da empresa. E para comemorar a partir de hoje a gente dá início a uma série especial de seis programas contando todos os detalhes sobre o novo carrapaticida da Valê, falando sobre os carrapatos e mostrando a importância de um controle estratégico e integrado de parasitas. E olha, tem mais uma novidade, aliás, é uma surpresa, mas segura aí porque daqui a pouquinho eu conto para você, combinado? A partir de agora então fique com a gente, como sempre você é o nosso convidado especial. Bom, e hoje a gente recebe aqui na casa do Valeu Valê o médico veterinário Eric Almeida, ele que é gerente territorial de marketing da Valê. Tudo bem, Eric? Bem-vindo, viu? Muito obrigado. Olá, Paulinha. Olá, amigo produtor. Eric, a Valê, né, sempre preocupada, ao lado do pecuarista, consciente dos prejuízos econômicos causados pelos parasitas, vem investindo muito em pesquisa e lançando novos antiparasitários. Agora chegou a vez do Solutic. Eu queria que você apresentasse para a gente esse produto, pode ser? Sem dúvida. Hoje estamos aqui para falar do Solutic e com o Solutic a gente sabe que os dias do carrapato estão contados, Paulinha. É isso aí, então conta para a gente, a partir de quando o Solutic começa a agir, Eric? O Solutic, devido ao fator FA10, ele em 10 dias limpa os carrapatos dos animais, Paulinha. Esse é o grande diferencial. Esse é o grande diferencial do produto. Bom, acho que agora que o Eric já fez uma breve apresentação do Solutic, eu posso contar para você qual é a novidade, a surpresa que eu disse no início do programa. A Valê, além de lançar o Solutic, também está lançando uma campanha muito especial para você que acompanha o nosso programa, liga, escreve para a gente. Ou seja, como eu sempre digo, é o nosso fiel telespectador. O presente, gente, é esse aqui, é o novo álbum de trabalho da dupla Fernando e Sorocaba. Quer saber o que você deve fazer para ganhar esse presentasse? Então preste atenção, é bem fácil. É só ligar para o 0800 da Valê e responder qual o produto que em até 10 dias limpa o seu animal do carrapato. A resposta está aqui, é o Solutic. Então, anote direitinho o telefone, ligue e não perca tempo. É o 0800 882 5533. Responda então, ligue rapidinho, Solutic é a solução. Bom, agora, Eric, eu queria que você contasse para a gente mais detalhes sobre a formulação do Solutic. O que os pecuaristas podem esperar dessa combinação? O Solutic, ele é um produto à base de Fluazuron e Citronelau. O Solutic atua nas mudas do carrapato. O que é isso? De forma bem básica, bem simplificada, o ciclo do carrapato, existem pontos ali que são as chamadas mudas, que passa de larva para ninfa e de ninfa para adulto. O Solutic impede que essas mudas ocorram. Assim, ele limpa tanto o animal quanto o carrapato que está espalhado na pastagem também. E qual o tempo estimado de proteção do Solutic? O Solutic age por até 56 dias. É isso que nós temos visto nos testes com eficácia de mais de 90%. E o tempo de carência desse produto, Eric? O Solutic tem um tempo de carência para carne de 20 dias, para animais destinados ao abate, para 20 dias. E a gente só pede para que não seja utilizado em animais que o leite é para a produção leiteira, destinado para a produção humana, para consumo humano. Mas respeitando o tempo de carência de 20 dias para abate, não tem problema nenhum. Para quais categorias ele é recomendado? O Solutic é um produto muito seguro, Paulinha. Então ele pode ser utilizado em qualquer fase animal, respeitando as dosagens e os tempos de carência, pode ser utilizado em qualquer fase. O sistema de aplicação é fácil? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. O Solutic tem duas apresentações, Paulinha. A embalagem de 1 litro, que é autodosadora, de fácil manejo, de fácil manuseio. E uma embalagem de 5 litros, que é aplicado com uma pistola de fluxo contínuo. Também de fácil manuseio, de fácil montagem e que facilita bastante a aplicação. Não precisa parar a aplicação entre animais. Agora, após aberto o frasco, qual a durabilidade do produto? Mais uma vez, a gente enfatiza a qualidade do produto. Ele tem, ele pode, depois de aberto, ele pode ser utilizado por até 12 meses, ou seja, um ano. Isso só mostra que as matérias-primas e o controle de qualidade durante todo o processo são bastante respeitados. Isso faz a durabilidade do produto ser maior. Bom, Eric, agora o que todo pecuarista deve estar querendo saber é se o Solutic já está disponível no mercado. Tá, e a boa notícia. O Solutic já está disponível nas prateleiras das lojas agropecuárias por todo o Brasil, Paulinha. É só buscar pelo produto que, em até 10 dias, combate o carrapato. É isso aí, Eric. Agora, há 53 anos, a Valer vem apresentando as melhores soluções e colocando à disposição dos pecuaristas também todo o suporte técnico necessário. Eu acho esse um ponto importante. Paulinha, a Valer é uma empresa que tem obsessão por produzir com qualidade. Então, desde a concepção de um produto, passando por toda a pesquisa, desenvolvimento, os melhores pesquisadores, os melhores centros do Brasil estão juntos com a Valer. Então, isso não para quando o produto é entregue para o produtor. Nós temos as equipes de serviço que fazem toda a prestação de serviço para o produtor e tudo para medir a qualidade, para saber que o produto, desde a sua produção, a sua concepção até a aplicação, seja com qualidade e eficaz. Agora, para a gente encerrar esse bate-papo, qual a expectativa, o que vocês esperam com a chegada do Solutic no mercado? O Solutic veio para complementar a linha da Valer. Uma linha, um dos maiores portfólios da América Latina é o portfólio da Valer. E nós temos agora o Solutic, o carrapaticida que em até 10 dias soluciona o problema do carrapato. É isso aí, Eric. Obrigada e sucesso para vocês, viu? Muito obrigado, Paulinha. E sucesso a você, produtor, que está utilizando o Solutic. Bom, e já que estamos falando de uma novidade voltada para o combate de um dos principais parasitas, vamos falar também um pouquinho mais sobre a importância de um controle estratégico e integrado e aonde o Solutic se encaixa na linha de antiparasitários da Valer. E para responder essas duas questões, quem já está chegando aqui na nossa casa é o médico veterinário, Guilherme Gomes. Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Paulinha. Olá, amigo produtor. Então, Guilherme, o que você pode dizer aos pecuaristas sobre essas questões? O controle integrado e estratégico de parasitas é baseado no conhecimento da biologia e da epidemiologia dos parasitas e consiste em entregar a você, amigo produtor, uma solução personalizada para a sua fazenda. Quando pensamos nos principais parasitas que acometem os bovinos, como as verminoses, as bicheiras, os bernes e principalmente o carrapato, nós sabemos que o que ocorre aí na sua propriedade pode ser totalmente diferente do que ocorre ali na propriedade vizinha. É pensando nisso que a Valer, a empresa que mais entende no Brasil, tem as melhores soluções e antiparasitários do mercado. Nós temos em nossa linha sete endectocidas. O que são os endectocidas? São aqueles produtos que agem sobre os parasitas internos e externos. Então nós temos o Lancer e o Lancer-LA, que são duas abamectinas. Nós temos o Lancer, o Lancer-LA e o Lancer-LA 3,5%, que são nossas ivermectinas. Temos o Absolute, que é uma ivermectina diferenciada, que além da própria ivermectina, ainda tem o composto AVS-3, que melhora o desempenho dos seus animais. Temos o Exceller, que é a melhor opção na cura de umbigo e na castração, é a doramectina da Valer. Temos ainda dois produtos pulverização, o Ectofose e o Flytik Plus, que agem sobre a mosca do chifre, o carrapato e os bernes. Temos o Neucidol B40, que é o brinco mosquicida, que protege os animais contra a mosca do chifre por um período de cinco meses. Temos ainda o Aldazol 10-Cobalto, que é o nosso vermífugo oral. E agora trouxemos o Solutec, a solução definitiva no controle dos carrapatos. O Eric contou para a gente que o Solutec é um produto purom. Como funciona? Eu queria que você demonstrasse esse sistema. Pode ser? Paulinha, para exemplificar isso aí, eu queria te convidar para a gente dar uma olhadinha. Nós fizemos um esquema para ilustrar muito bem essa questão da aplicação purom do Solutec e como que o produto é absorvido. Então nós montamos aqui, isso aqui é uma esponja dessa que o amigo produtor tem em casa aí, onde a parte verde é o pelo do animal, onde eu vou aplicar o Solutec. A parte amarela e a parte transparente é a epiderme do animal, por onde o produto vai ter que passar para alcançar a derme, que é onde estão os vasos sanguíneos, para ocorrer a absorção do produto. Eu trouxe aqui o Solutec concorante, tá? Lembrando que a cor original dele é essa que vocês estão vendo, para que fique ainda melhor a visualização. Então ele é aplicado ao longo do dorso do animal. Vocês podem notar que o produto vai passando aqui pela epiderme, atinge a derme, onde ele vai para os vasos sanguíneos. Dali vai para a circulação sistêmica do animal e atinge todos os carrapatos, desde aquele carrapato que está lá na orelha até aquele que está lá na ponta do rabo. Vai para a circulação geral, é todo o corpo do animal vai ter o Solutec. Por isso que eles estão com os dias contados. Um sistema prático e eficaz. Extremamente prático, fácil a aplicação e muito eficaz. Tá certo então, Guilherme. O programa de hoje está chegando ao fim e na próxima edição você vai conferir mais informações sobre os carrapatos e como funciona o Solutec. Eu e o Guilherme esperamos você, né Guilherme? É isso aí, Paulinha. A gente se vê no próximo. Valeu, valeu. E a gente vai encerrar ao som sabe de quem? Da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba. Beijo grande para você e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.